E aí E aí E aí E aí E aí Tá brincando comigo? Não tô brincando falando sério Não tô falando a verdade Você é a vergonha da profissão Tá me ouvindo? Tem como na sua boca E aí E aí E aí É bravo Olha que bonito Isso é bonito Eu sou meu E aí E aí E aí E aí A de playa Sonic! A de pidge's mount! A de playa Sonic! A de pidge's mount! A de playa Sonic! A de pidge's mount! Ei, stop! Ah... A de pidge's mount! Wait! Don't hurt him! K-O! The world's largest rubber band ball? We gotta see it! No, this is not some fun family road trip! Eh, you're right. It was lame. Gimp Shop was cool, though. I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! RUN! RUN! Let's go! Here comes the boom! How are you not dead? I have no idea! Oh, come on! You've got car insurance, right? Hey! Sucka! AHA! You've got time! He's my friend. Let's go! One more last mess bump! Rolin around at the speed of sound Got faces to go He's got time to go! E aí, você é o tal melhor amigo do Tom de quem ele vive falando? Bom, eu não sei porquê. Para! Ai, que nojo. Bom, bom, ótimo, 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 A CIDADE NO BRASIL